E aí, galerinha, beleza? Jotani aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um servidor de MCPE que, na minha opinião, e não só na minha, de todas as pessoas, é o melhor servidor aqui de um Minecraft PE, que é o servidor do Hypixel pra eleição 0.13. Sim, galera, o servidor atualizou, tá? Já era pra me trazer esse vídeo, só que eu tava sem tempo aqui, eu tava com a minha garganta inflamada. Então, tava complicado, tá, galera? Mas, eu vou deixar o IP na descrição do vídeo, já trouxe o vídeo dele aqui no canal, mas era pra outra versão, então eu decidi estar atualizando aqui o servidor, tá, beleza? Bom, pessoal, o servidor conta com um minigame chamado Brawl, tá? Ah, que é um, eu acho que é de PVP, tem o Simon 6, tá, que é também PVP, Skywars, tá? Ah, e galera, não tem nenhum lag, tá ligado? Beauty Battle, tá? Tem o survival games, isso aqui eu acho que não é nenhum minigame, tá? Mas os minigames mais legais tem aqui, então, ah, pra você entrar no minigame, você topar assim no bonequinho e já vai entrar aqui em uma sala, beleza? Deixa eu só carregar o mapa aqui, porque às vezes dá umas bugadas aqui pra mim. Não sei por que ficar assim, tá ligado? Quando eu entre o servidor, mas depois carrega assim, beleza, né? E vai esperar aí começar a partida, vai começar aqui em 4 segundos, beleza? Vamos aguardar aqui rapidão, tá? Ah, espera carregar aqui, é, 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 é complicado, né? É complicado, mas aqui, ó, aqui tem um baúzinho, mas vai carregando, é que é pra mim só que tá bugado assim, tá? Ah, pra vocês não vai tá bugadão assim, caraca, tá complicado, né, velho? Ah, mas vocês podem ver, não tá nenhum lag, não sei por que tá sem essa desgraça, meu filho. Oh, tá ligado? Oh, oh, oh. Mas vamos colocar aqui nossos itens, pra vocês poderem dar uma adiada e beleza, né? Ah, não sei por que tá bugado assim pra mim, ó, mas pra outras pessoas... Eita, caraca, eu caí em alguma coisa aqui, é, renasce. Tá? Mas, galera, esse foi o servidor, tá, beleza? Então, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, compartilha nas redes sociais, segue no Twitter, Instagram, nossa fanpage, adiciona aí o canal aos favoritos, beleza? O vídeo aos favoritos e adiciona lá no Snapchat e é nóis, galera. E eu peço a vocês que se inscreve aí pra chegar a chegar um cá, beleza, galera? Então, falou!